Chegamos aqui na Burlington É por incrível que pareça não tem fila, graças a Deus Porque tá um solzão, né amor? Nossa, tá muito quente hoje, velho Graças a Deus não tem fila A gente tava já se preparando pra ficar na fila aqui Oh, Deus é mais, hein? Trouxemos até guardar chuva pra gente guardar do sol Até o guardar chuva pra gente não ficar no sol, né? Como vocês estão? Tudo bem? Obrigada Obrigada Tchau, tchau Tem um baguninho pra limpar, sanitizar a mão Tem um baguninho pra limpar, sanitizar a mão Tem um baguninho pra mexer aqui Tá? Ah, tem Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos na Burlington, aqui porque tá tudo 50% off, velho Tudo tá 50% de desconto, mano E a gente vai comprar cueca, calcinha, meia O que mais? O que eu vou comprar? Nossa, blusinha Blusinha? Eu tô querendo comprar um Zegato se eu achar aqui Eu também Short também, vamos ver Tá tudo metade do preço, então eu vou mostrar os preços pra vocês aí De como estar depois da pandemia Ainda estamos na pandemia No pandemônio Mas Já está me amenizando Então se você gostou aí da ideia desse vídeo Já mete o dedo no like aí que me ajuda demais Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos Beleza? Então Bora ver os preços aqui Que parece que tá muito bom Essa loja já é boa Ainda com metade do preço Nossa, sensacional Vamos ver o que tem de bom aqui Estamos vendo as calcinhas aqui, ó O preço tá por 8, mas vai sair por 4 dólares 3 calcinhas 3 calcinhas, 4 dólares Muito barato, velho Vai ser uma loja no braço É Já pegando um monte de calcinha aqui Quantas calcinhas tem aí, meu? Quanto aí 3, 6, 9 calcinhas Mas cada uma vem em 3? Sim Ah, tá 9 calcinhas, quanto que vai sair? Essa vai sair por 4 Tem outra que é igual, 4, 8 Essa aqui acho que também vai sair por... É 12 dólares Nossa, muito barato Vai ter uma promoção tão barata assim, velho De calcinha Agora umas cuecas ali Tá fechado o shopping Só deixar da loja, velho Uma coisa que eu não compreendo O short de moletom É pra esquentar ou pra ficar fresco, por favor? É Não faz sentido, né? Não faz sentido O short de moletom Tô aqui na seção dos tênis Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Vamos ver se a gente olha alguma coisa bonita também, né? Ó, tem uma adidas aqui, ó Essa é bonita Essa adidas aqui Tá por 35, vai sair por... Mentira de 35, vai dar? Quase 16 dólares 16 e pouco, né? 17 Olha essa bota aqui, ó 20 conto, velho Essa botona aqui, ó 40 conto Da True Land, essa daqui Olha essa UGG Nota 50 Ó a bota da... 25 dólares 25 dólares Da UGG Da UGG, mano Ou como diz o Plínio O Didi É Tem um Puma aqui, ó Olha esse carro com ele aqui Peraí, deixa eu mostrar o Puma primeiro Bonita a cinza do Puma aqui, ó Também é da... 17, 16 e pouco, né? 17 e pouco É, você tá falando que tá bonitão Né? Ah, essa aí eu já tinha visto da outra vez Que eu vim aqui Da última vez que eu vim aqui É Tem preço, não? Tá sem a etiqueta É de graça Não, é aqui, ó Isso aí por uns... Não, tá 37, né? É, vai sair por uns 17 dólares 18 dólares Por aí A gente é um homem de conta de cabeça, gente A gente é de humanas Dizendo dias atas Ó, tem chuteira aqui, ó Da Nike, ó Chuteira da Nike Nossa, se tá 17 Vai dar 8 e pouco, velho É, 8 e pouco, mano Chuteira Chuteira da Nike Olha esse tênis da fila aqui, ó 27 Muito barato, velho Metade do preço Sapatinho social Aqui, só pra vocês terem uma ideia 30 conto Vai sair por 15 conto Olha, é bonito esse sapato social Eu usava E lembra da época que eu usava o sapato social? Não vou ler Baby boomer Baby boomer? É, boomer é o que a gente chama Geração antes da nossa Nossa geração é geração X Não, é milênio A nossa geração é milênio Não, a minha geração é boomer A sua, acho que é milênio A minha é milênio Porque eu nasci em uns 80 É, a geração nova é a geração X Ó, tem um aqui, ó Mostar Bonito esse aqui, ó Pretão Olha 33 A minha irmã tinha um desse 15, 16, 17 conto Nossa, bonito Pretão É o meu tamanho? Dez em mim Fim maior Tá certo que não tem muita novidade, né Porque o povo já levou todos os melhores já Hã? Outro da Calvin Klein Olha o da Calvin Klein 37 38 dólares também Olha o seu altar aqui, esse é cinza 35 Tivemos cueca, aqui não tem muito do meu tamanho, né Porque você já sabe, né O povo levou tudo embora Mas, ó, essa daqui Se tá por 13 Vai sair 7,50 Se não me engano Três cueca, 7,50 Muito barato, ó Não tem nada Do meu tamanho aqui, tá Só tem umas marcas esquisitas, ó Olha, tem essa daqui Essa aqui é polo É, hein, ó Dez conto Sai por 5 conto Mas já tá aberta, já Pegar não Ó, ó O que é que é a da minha alinha? Spider Essa aí é do Esse é do Anderson Silva, eu acho Spider Dez certo Nossa, tá tudo Polado Demais Não, essa aqui é média Média tá tudo rasado Os cara Os cara abre pra ver, tá ligado? Essa aqui ainda tá Tá intacta? É Tá quanto? Essa é pequena É small Esse aqui é M, velho Tá 13 Esse vai 7,50 Os cueca Acho que tava tudo O mesmo preço Vamos ver aqui, ó Dois par de meia Da fila Tá por 3 conto Vai sair por 1,50, velho Dois par 1,50 Muito barato Esse aqui Bermuda da Calvin Klein Se tá 25 Vai sair 12,50, velho Bermuda Muito barato Fala sério Mais bermudas aqui Se eu acho alguma pra mim Essa aqui é muito grande, né? Ah não Tá certo Os small Não 44 é grande Tá doido Olha Bermuda aqui, ó 13 12,6 7 7 conto 7 não 6,50 Barato demais Eu achei esse body aqui Ele é 7 dólares Vai sair 3,50 3,50 E a camiseta dos anjinhos Dos anjinhos Vai sair 5 dólares 5,50 Que barato A gente tinha visto essa camiseta outra vez, né? Não, a gente tinha visto moletom Ah tá, verdade Era moletom Vou pegar a camiseta E a camiseta dá pra fazer uma regata É Calça jeans em slim fit Aqui, ó Da Guess Que não é uma marca tão boa assim Mas é uma marca Los Angeles Guess Sai por 15 conto, véi Tá 29 Vai sair por 15 conto Só 30 conto vai sair por 15 Barato Olha isso aqui, ó 16 Olha Essa aqui já tá Rangler 15 Vai sair por 7,50 Nossa, que barato Olha o da Calvin Klein Aqui, ó Por 15 conto Mano, olha essa blusa Que bonita, véi Por apenas 15 conto, véi 15 conto A blusa bonitona, véi Da Levi's É da Levi's? Não, essa aqui não é da Levi's, não Mas, pô, ela é muito bonita Acho que eu vou pegar pra mim, véi Nossa, muito barato, véi 15 conto só Chegamos em casa E não gastamos nem 50 dólares No que a gente comprou aqui, ó Vou mostrar pra vocês Deu 43,16, véi A gente comprou Eu comprei dois pacotes de cueca Seis cuecas Ela tá comprando umas nove calcinhas Comprei uma bermuda pra mim Ela comprou duas camisetas pra ela Que mais comprou, amor? Então foi basicamente isso que a gente comprou As calcinhas Um maiô Sei lá como que chama isso aqui Acho que é maiô, sei lá Uma blusa Uma camiseta, né Aquela camiseta lá que vocês viram É um body, ela falou Isso aqui é um body Aí eu comprei uma bermuda pra mim Duas cuecas Ela comprou esse monte de calcinha aí E ainda comprei esse pacote Sal do Himalaia aqui Que saiu por dois contos Eu acho, três Quanto que saiu? Não, mas dá pra ver todos os contos Aqui na nota, tá ligado? Enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, deixa o seu like Mete o dedo no like aí pra me ajudar Que me ajuda de verdade, tá bom? E não custa nada pra você Se inscreva no canal se não for inscrito ainda E lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos conteúdos Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Tchau